Muito obrigado! Muito obrigado! É bem mais belo que esse sangue amagou Então, sem um... Deixa eu agir 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 A tempestade que chega é o amor Dos seus olhos Das canhas Então, então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distantes Agora O que foi? Não tem nem Não tem nem Se esconder E o que foi Entraído Ninguém Nem foi Nem foi Entraído Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens E o que foi? Há mais Não tem nem Eu irei Vem Tão jovens Tão jovens Você vai